Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson, monitor de percussão na Orquestra Municipal de Santa Isabel e essa é a nossa aula de número 113, vamos lá! Bom, dando continuidade aos nossos paradidos, hoje iremos aprender o paradido-dido, como será ele? Será primeiro toque alternado, depois dois toques duplos, então vai ser direita, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, 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 esquerda, esquerda, desta forma, vocês vão treinando devagar e aos poucos aumentando a velocidade, desta forma. Beleza? Então aqui acentuando, sempre aprendendo a nota. Treinei assim. Estupro. Beleza? Então bom estupro para todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau.